Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira os destaques de hoje. Suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos é preso pela polícia de Soretama. Oficina debate o papel da psicologia em situações de emergência e desastres. Estreia do filme Os Dez Mandamentos atrai milhares de pessoas ao cinema aqui em Linhares. Neste sábado tem mais um mutirão de combate à dengue no bairro Aviso. Confira a coluna de ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Representante da Associação de Moradores de Regência, Carlos Sangalha, fala sobre a situação atual na vila após quase três meses da tragédia de Mariana, em Minas Gerais. Ele fala também sobre a programação de verão e de carnaval na vila. O esporte é assunto para o nosso cronista, Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Promessa de uma das maiores bilheterias do cinema nacional, o filme Os Dez Mandamentos atraiu centenas de pessoas ao cinema aqui em Linhares nesta quinta-feira. Nossa reportagem esteve no Cine Ritos Conceição para acompanhar a expectativa do público. Lançado em mais de mil salas de cinema do Brasil na última quinta-feira, o filme Os Dez Mandamentos promete ser campeão de bilheteria em todo o país. Com uma megaprodução, o longa se tornou o maior lançamento da história do cinema nacional, ultrapassando a comédia até que a sorte nos separe três, segundo informações da Paris Filmes. Os Dez Mandamentos é uma adaptação da série de TV aberta exibida em rede nacional e conta a trajetória épica de Moisés, um hebreu criado entre a realeza egípcia que tem a missão de salvar seu povo da escravidão, sob o governo do faraó Ramassés. A jornada para a terra prometida e toda a emoção do maior fenômeno dos últimos anos. Depois do fenômeno na televisão, o filme Os Dez Mandamentos também está sendo sucesso nas telonas dos cinemas. Só para você ter uma ideia, só que no município de Linhares foram vendidos 2.500 ingressos antes mesmo do longa ser estreado. A população de Linhares tem procurado em todas as sessões estar prestigiando o filme, porque nós tivemos que abrir duas sessões extras para atender a demanda do público que estava comprando ingresso. Nas primeiras sessões de estreia, as filas ficaram enormes nesse cinema. Crianças, adolescentes, adultos e idosos, todos na expectativa para ver o filme. Eu acho que o filme vai ser muito legal, porque eu vi a novela, eu achei o máximo, e agora o filme, o lançamento vai ser super. Estou muito ansiosa para ver o filme, eu esperei muito esse momento para ver. Em meio às pessoas, encontrei Dona Paulina, uma senhorinha muito simpática que nunca tinha ido ao cinema. A ansiedade estava estampada no rosto. É, eu nunca vi, então agora eu desejo ver. Logo após a sessão, encontrei novamente com Dona Paulina, que mesmo assustada com tanta novidade, gostou da experiência. Gostei, gostei. Gostei, só que tem que... Essa que tem que... Ai meu Deus, chegar com o resto do anime, eu estou toda gelada. Daiane, que foi com sua filha ao cinema, também aprovou o filme. Ai, o filme é muito bom, para a reflexão também da gente, para as crianças, muito bom. Só não vou contar o final. As pragas do Egito A jornada para a terra prometida Bom, e nesta sexta-feira, a primeira sessão do filme foi às 16h30. A última será exibida às 9h30 da noite. O suspeito de praticar assaltos e de estuprar uma menor de 13 anos foi preso em Soretama na madrugada desta sexta-feira. Evandro Ferreira Batista, 18 anos, estava escondido em uma casa do bairro Salvador. Ele é acusado de invadir uma residência no dia 4 deste mês e de arma em punho, ameaçado familiares e estuprado uma menor. Já no último dia 27, ele também teria rendido moradores de uma casa no bairro São Jorge, também em Soretama, e roubado dinheiro, aparelhos celulares das vítimas. Segundo a polícia, em depoimento, ele confessou os crimes e foi encaminhado para o presídio de Viana, reservado para quem comete crimes sexuais. Realmente lamentável, né? A Prefeitura de Linhares interditou nesta sexta-feira a Lagoa Monsaraz, que fica perto da Foz do Rio Doce, em povoação. Com a cheia do rio, a lagoa passou a ter ligação direta com o mar. A cheia também atingiu a Lagoa Nova e a Lagoa do Limão, mas informações preliminares ainda não indicam a necessidade de interdição nesses pontos, segundo a Secretaria de Meio Ambiente. Técnicos da semana passaram todo dia fazendo análises da água para definir quais ações deverão ser tomadas. Sexta-feira é dia da coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Vamos ver. Você já ouviu falar em neuroeducação? A neuroeducação trata da aplicação dos conhecimentos da neurociência na educação. Esse termo tem se popularizado muito ultimamente, mas ainda há muito desconhecimento sobre o assunto. Na coluna de hoje, eu quero me dirigir aos educadores, pais e professores para falar sobre como a neurociência pode ajudar na educação e mudar substancialmente a forma como a gente educa as nossas crianças. Quer ver um exemplo prático de como a neurociência tem contribuído para a educação? Trata-se do hábito de tomar café da manhã. Algumas mães dizem que não conseguem fazer com que seus filhos se alimentem de manhã. E os tempos estão difíceis, porque muitas crianças estão sendo ensinadas a gostar das coisas, a fazer somente o que gostam. A questão é que se a criança não tem o hábito de tomar café da manhã, o seu corpo se acostuma com esse hábito e ela vai para a escola com essa oferta de alimento que tem. O cérebro consome 25% da energia do corpo. Então, na hora que o cérebro deveria estar bombando para o exercício físico e mental, ele está economizando energia e o professor lá fazendo malabarismos para motivar essa criança e fazer o cérebro funcionar. Como se ele está sem energia? Então, saber como o cérebro funciona ajuda a criar hábitos saudáveis. O conhecimento de que você precisa de energia para seu cérebro funcionar na sua máxima potencialidade faz com que você goste de café da manhã. Não porque vai te alimentar, mas porque você sabe que isso é energia. Fazer as crianças felizes não é fazer o que elas gostam apenas, é fazer o que é importante. Agora, da próxima vez que você ouvir falar em neuroeducação, fique ligado! Obrigado, Maria Olímpia, pela sua participação e até a próxima semana. A gente vê agora como fica o tempo neste sábado em toda a região. Em Linhares, mínima de 21, máxima 35 graus. Colatina, mínima de 20, a máxima de 36. São Mateus, variação entre 22 e 33 graus. Em Vitória, a mínima será de 22 e a máxima 34 graus. Já, já, depois do nosso intervalo, a oficina debate a atuação da psicologia em situações de emergência e desastres. Nós já voltamos. Durante esta sexta-feira, aconteceu aqui em Linhares, a oficina Recursos Psicossociais para o atendimento em emergência e desastres, ministrada pela psicóloga chilena Lilian Cecília Garatti. Ela atuou no terremoto do Chile em 2010 e veio ao município especialmente para falar do papel da psicologia em situações de desastres e emergências. Depois de quase três meses do rompimento da barragem em Minas Gerais, rastros da tragédia ainda estão por toda parte. Nas famílias que perderam seus entes queridos e suas residências, no meio ambiente, com a poluição do Rio Doce e afluentes, e entre tantos outros que são difíceis de esquecer. Por conta disso, uma oficina foi realizada no município de Linhares nesta sexta-feira para capacitar profissionais de diferentes áreas como psicologia, assistência social e enfermagem. Palestras e atividades foram apresentadas aos participantes para que eles entendam como agir em um desastre. Nesse momento, os profissionais participam de uma simulação teórica de uma tragédia ambiental. No caso aqui, de um novo rompimento de barragem lá em Mariana. Eles foram divididos por grupos e cada grupo representa uma entidade. Sociedade civil organizada, governo, psicólogos voluntários, entre outras. Sendo que cada grupo desse vai ter que elaborar uma estratégia de como abordar as pessoas e quais as respostas que eles poderão dar à população diante da tragédia. O principal desafio é conseguir ajudar sem esgotar as próprias forças. Uma situação de desastre sempre vai ser muito mobilizadora. A gente vai se deparar com muita dor de muita gente, defendendo o lugar em cidades menores, realmente é possível que o próprio psicólogo sejam afetados pelo desastre. Lilian, que atuou no terremoto do Chile em 2010, foi quem ministrou a oficina Recursos Psicossociais para Atendimento em Emergências e Desastres. E ela destacou como a psicologia pode ajudar em situações de perda, em que há rompimento da rotina, da vida, do emocional da pessoa. E que, por conta disso, a pessoa passa por alterações no sono, estresse, entre outros problemas que fazem parte do processo. Pode ajudar orientando, ajudando exatamente a explicar um pouco dessas reações, para que as pessoas entendam esse processo, dando recomendações para que essa ruptura seja superada da melhor forma possível, fazendo o atendimento em terreno, preparando as redes de atenção primária para suportar a demanda. Os participantes da oficina estavam empolgados em aprender, já que muitos não se sentem preparados para enfrentar situações de emergência e desastre. É importante que nós, na área da assistência, da área da psicologia, da área da saúde, possamos, de certa forma, entender o que fazer, porque não é algo que é visto nos cursos de forma tradicional. Neste sábado, acontece mais um mutirão de limpeza para eliminação de focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti, no bairro Aviso. A ação começa às 7h30 da manhã. Haverá orientação e panfletagem. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nos próximos dias, as comunidades do bairro Planalto, Povoação, Regência e Pontal do Ipiranga também serão beneficiadas com essa ação contra o mosquito que é transmissor, além da dengue, também da febre chikungunya e do zika vírus. Confira agora como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 483,00 a saca. Arábica 7, R$ 373,00. Conilote por 7, fechou valendo R$ 390,00 a saca. O Linhares, infelizmente, perdeu na estreia do Capixabão para o Rio Branco. Confira mais destaques do nosso esporte com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. A repercussão do Capixabão de Futebol Profissional 2016, aberto ontem à noite. Na verdade, começou à tarde, com o jogo Itapemirim 2, estrela 0, em pleno estádio Somaré do Estrela. Aqui para nós, fala abaixo, estrela está virando freguês do Itapemirim. Ambos são ali da região. Bem, e o nosso Linhares perdeu para o Rio Branco 1 a 0, lá no estádio Engenheiro Araripe, em Vitória. Gol de Cleiton, gladiador, logo no início da segunda etapa. Vamos pegar uma opinião aí, com alguém fora de suspeita? É o caso do nosso correspondente no rádio lá, o Jairo Peçanha. Ele diz que o time do Linhares jogou até bem, que poderia até ter empatado o jogo, se não fossem as grandes defesas do goleiro Walter, que reestreava no Rio Branco. Bom, já no Linhares, o técnico Roberto diz que confia na evolução da equipe, principalmente com a volta daqueles que vinham treinando na base principal. Cabeça de área Igor, o atacante Thiago Carioca, e outro atacante que é a grande opção, também o Flávio. Na verdade, o time do Linhares não está com ritmo de jogo. Praticamente não fez jogo treino, apenas contra um combinado do futebol amador, não fez amistosos. O que esperamos é que haja tempo desse time pegar esse ritmo. Eu creio que sim. Havendo estrutura e pagamento em dia, o Linhares, na minha opinião, vai chegar entre os quatro e briga pelo título nessa temporada 2016. Você vai ver no dia 13 de fevereiro, hein? Linhares Futebol Clube e Esporte Clube Linharense no Campo da América. Jogão de bola com os representantes locais. E começa nesta sexta-feira o Carnaval de Vitória. Hoje é o dia das escolas do Grupo de Acesso se apresentarem. A Record News Espírito Santo transmite para todo o Brasil e alguns países do mundo o desfile. Para garantir a melhor imagem e também o melhor som, equipes da Rede Sim trabalharam duro durante toda a semana. Quem estiver no Sambão do Povo vai ver o Carnaval de pertinho. Mas quem ficar em casa, ah, vai ver cada detalhe que passar pela avenida. As 24 câmeras estão sendo posicionadas. E desses caminhões do lado de fora, os técnicos comandam todos os ângulos de filmagem e som. Tudo é capturado nos mínimos detalhes. A ideia é que cada câmera possa captar determinados momentos de cada ponto da passarela. Essa é a ideia. Por exemplo, o que a gente pode citar? Dá para pegar uma passista e até o som da cuica, por exemplo? Exatamente. Então nós temos câmera no meio da bateria para pegar a evolução da escola. Tem passista, tem rainha de bateria, porta-bandeira e tudo mais. Cada uma tem uma câmera exclusiva para isso. É assim que os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória vão chegar ao vivo para o Brasil inteiro. Além de 10 países da Europa e da África. A Record News transmite, a partir desta sexta-feira, o terceiro melhor carnaval de agremiações do país. Muita gente vai trabalhar para cobrir essa festa. Nos últimos três meses, uma equipe grande tem trabalhado diariamente para que a gente consiga transmitir para todo o Brasil e para o mundo o Carnaval do Espírito Santo, o Carnaval em Vitória. Serão 26 câmeras, uma equipe de 50, 60 pessoas trabalhando para que a gente no sábado, na sexta e no sábado agora, a gente mostre o que nós temos de melhor em termos de escola de samba. E o convidado especial dessa cobertura é o compositor carioca Ivo Meirelles. Ele já está em Vitória e até visitou algumas escolas. É muito importante para mim também vir para o Espírito Santo e olhar de fora um carnaval que está em ascensão. Falta pouco para essas arquibancadas ficarem lotadas de foliões. E a avenida é cheia de gente que literalmente faz o carnaval. E aqui, nesse cantinho reservado para quem vai assistir bem de perto aos desfiles, dá para perceber que além de curtir e cobrir o Carnaval de Vitória, a Record News Espírito Santo também comemora o seu terceiro aniversário. É o camarote da Record News no Sambão do Povo. E o aniversário da nossa TV é mais um motivo para dar de presente para quem estiver em casa muitas surpresas. Nós preparamos tudo com muito carinho. É a comemoração do aniversário. Ele está junto com um evento que é muito importante porque é o Carnaval do Estado. É um momento que a gente consegue projetar o Espírito Santo para o Brasil inteiro. E a gente está cuidando disso com muito amor, porque são três anos de Espírito Santo, a Record News especificamente, e nesses três anos foram muitas conquistas. Pelo visto, essa vai ser uma transmissão de um Carnaval com muito samba e sorrisos. E um dos destaques neste primeiro dia de desfile é a escola Chegou o Que Faltava, que em seu enredo homenageia o herói linharense Caboclo Bernardo. São escolas do grupo de acesso. Para assistir ao Carnaval Capixaba na tela da sua TV aberta aqui em Linhares, sintonize o Canal 13. E nesta sexta-feira nós conversamos com o representante da comunidade de regência, Carlos Sangalha, sobre a situação dos moradores após quase três meses do rompimento das barragens da Samarco em Mariana, Minas Gerais. Além dele falar também sobre a programação de verão e o Carnaval na vila. Teve uma breve enchente, foi até um fator positivo que encheu, deu uma lavada no rio e forçou a abertura da boca da barra, coisa que estávamos tentando antes da chegada dos rejeitos da lama. Estávamos tentando abrir a foz do rio em vão. E agora com essa cheia do rio, o rio próprio conseguiu fazer essa abertura. Isso foi bom que está limpando o rio, está dando bem invasão para o mar. Esperamos que continue assim, se a pesca quando voltar, se o rio estiver assim, a condição dos pescadores vai estar solucionando. A gente vê que os estudos ainda estão sendo feitos, não se sabe os reais impactos que esse problema vai causar, tanto para o Rio 12 quanto para o oceano também. Mas o que a gente nota, especialmente nos moradores ali da foz do Rio 12, é uma perseverança muito grande e tocando a vida para frente. É, não pode desistir diante dos percalços da vida. A população está lutando, buscando alternativas, buscando enfrentar o problema da melhor forma possível. Não ficar chorando, mas sim ir à luta. Então, estamos fazendo isso e esperando, assim, estudos dizer até que ponto a água está contaminada, assim, contaminada está mais de toxicidade, peixes, até que ponto os peixes estão contaminados com essa toxicidade. E prova de que os moradores estão empenhados em tocar a vida para frente, é essa grande festa, todo final de semana, essa programação de verão que os moradores, a associação se uniu lá, e claro, com apoio também de órgãos públicos, todo final de semana é uma grande festa para receber o turista. É, foi uma medida criativa que a comunidade encontrou para diminuir os impactos socioeconômicos no turismo local. Então, desde o Reveillon, estamos realizando todos os finais de semana, sábados e domingos, uma diversidade de shows, com atrações estaduais, municipais, nacionais, o Mini Tri Fubica, e isso continua esse final de semana. Hoje tem o Fubica, tem Forró Seminino, amanhã temos o Gustavo Macaco, o Alternativos Rec, que é uma banda de lá de regência, e no carnaval vamos ter aí programação de sexta a terça, a programação na terça-feira de carnaval, encerra o carnaval na terça-feira, por volta de duas horas da manhã. Então, é uma série de atrações que estão sendo reservadas para o carnaval. O turista, sobretudo da capital, tem um carinho especial por regência, mas claro, o linharense também marca a presença, e certamente neste final de semana e durante o carnaval deve prestigiar, porque o turismo também é uma grande força lá. Esperamos que sim, é um carnaval, vai ser um carnaval bem diferenciado, além do Fubica, que não tem em outro lugar, tem o Projeto Feijoada, que são músicas bem de carnaval, tem a Orquestra Urbana de Vitória também, que é música mais de carnaval, Line Jumping, além de outras bandas locais, estão um carnaval bem diferenciado dos outros lugares do Estado, um repertório bem diferenciado. Bom, Sangale, uma outra, uma justa homenagem, uma coisa bacana, valorizando a nossa cultura, é a homenagem que a escola chegou que faltava faz para a nossa terra, essa homenagem, esse enredo, homenageando o nosso herói, Caboclo Bernardo, satisfação para você e para os moradores de regência. É uma escola do grupo de acesso, mas uma escola boa, bem organizada, estiveram lá em regência antes, no início de 2015, pedindo autorização à comunidade para, se podia falar da comunidade, se podia falar do Caboclo Bernardo, isso é uma coisa muito legal, e convidando a comunidade a participar. Então, hoje está indo, agora à tarde, estão indo 100 moradores, para desfilar em duas alas, uma ala das baianas, outra ala do Caboclo Bernardo, que vai represtar o Caboclo e a pesca. Então, os moradores estão super felizes, sentindo valorizado, e nesse momento, melhor do que nunca, porque isso levanta a autoestima da população, que vem aí sofrendo, desde o final do ano. Então, isso levanta essa autoestima da população, além dos shows, do evento de verão, essa coisa de ir lá desfilar, mostrar no sambão do povo em Vitória, em rede nacional, que regência existe, que é legal, tem esse herói nacional, então, isso levanta bem a autoestima da população. Bom, e assim, esta edição do Sin Notícias termina aqui. Você pode acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com.br tvsinlinhares, ou direto no nosso canal no YouTube. Envie sua sugestão de reportagem para o e-mail pautalinhares.com.br ou deixe também a sua sugestão ligando para a nossa redação, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, bom final de semana. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Música 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 Música